Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente em outras línguas alguém começou a falar Alguém sem entender pergunta de onde vem esse mover Do outro lado o povo começa a dizer Me batiza com fogo, me batiza com fogo Me batiza com fogo, Espírito de Deus Me batiza com fogo, me batiza com fogo Me batiza com fogo, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Me batiza com fogo, me batiza com fogo Me batiza com fogo, Espírito de Deus Me batiza com fogo, Espírito de Deus Está descendo ao céu sobre a Tua vida E aqueles que quiserem Levanta suas mãos agora e diga Batiza com fogo, batiza com fogo Batiza com fogo, batiza com fogo Me batiza com fogo, Espírito de Deus Me batiza com fogo, me batiza com fogo Me batiza com fogo, Espírito de Deus Me batiza com fogo, Me batiza com fogo, Espírito de Deus Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus